Olá, meu nome é Fátima, sou instrutora, professora e educadora do SESC São Caetano e vim aqui dar algumas dicas de atividades que a gente pode fazer em casa com o material que tem em casa, tá? A gente vai começar a dar algumas dicas de alongamento, que para iniciantes e principalmente para aquelas pessoas que não tem tanta mobilidade de ficar no chão e levantar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, pés paralelos, a gente vai inspirar e soltar o ar, empurrando para baixo os ombros, dez vezes. Inspira e solta o ar, inspira e solta o ar, dez vezes. Fiz dez, vai fazer o contrário, movimento para frente, dez vezes também. Inspira e solta o ar, inspira e solta o ar, inspira e solta o ar bem devagar, tá bom? Feito isso, a gente vai com pés ainda paralelos, respira, olha lá para o teto, solta o ar devagar, encaixando sempre o quadril, solta lentamente, solta lentamente o ar e isso também dez vezes lentamente. Bem, vamos utilizar um material que todo mundo tem em casa, que é ou um rodo ou uma vassoura. Vai ficar na altura a mão da linha do seu ombro, ok? Pode ser um pouquinho maior também, tá? E respira e eleva lá atrás os braços, soltando devagar. Contrai o abdômen, inspira e solta novamente o ar. Vou ficar um pouquinho mais para trás para vocês visualizarem melhor. Fez dez vezes? Abre mais, amplia mais o movimento, inspira e vai no seu limite, tá? Inspira e solta o ar lentamente. Também pode ser de dez a vinte vezes, tá bom? Fez dez, sentiu bem? Faz mais cinco. Fez quinze, sentiu bem? Até vinte, tá bom? Feito isso, a gente vai fazer sentada no chão, sentada na cadeira. Então, sentou na cadeira, confortavelmente, vai cruzar a perna e vai descer o tronco. Tenta com a mão no chão, tá? Encosta bem o peito na perna, relaxa o pescoço e vai contar até vinte segundos. Pousadamente, respirando bem lentamente. Conta até vinte, voltou. Troca de perna, o mesmo procedimento. Respira, solta o ar lentamente. Volta devagar. Sentiu confortável? Sentiu alongar as costas, as pernas, essa região aqui do bumbum? Você vai afastar o máximo que conseguir, tenta estender e vai com a mão no chão. E vai sentir alongar toda a musculatura atrás da perna. Também, vinte vezes. Volta lentamente. Respira. Tá confortável? Lembra que tem que ter um ângulo de noventa graus e vai olhar lá para trás, fazendo uma pequena torção do tronco. Respira, solta devagar, respira, solta e vai ficar nessa posição vinte segundos, trinta segundos. Como eu faço? Como eu faço? Vou ficar olhando, eu acho que não. Conta mentalmente de um até vinte, devagar. Trocou o outro lado também. Terminados, a gente vai fazer mais um pouquinho nessa região da perna. Vou segurar, me apoiai ou na parede ou na cadeira e vou puxar a perna lá atrás. Também, vinte segundos. Vou repetir isso novamente com a outra perna. Pega a perna e puxa. Ah, Fátima, não consigo pegar a minha perna. Dói, dói o joelho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o joelho apoiado, perna lá na frente e a gente vai escorregar, segurando firmemente na cadeira. Ah, apoia, vamos fazer do outro lado. Apoia no joelho e vai fazer esse movimento aqui, puxando. Pode puxar aqui ou simplesmente aqui. Terminado, a gente vai sentar, respirar fundo, coloca a mão perto da cadeira, puxou um pouquinho aqui, vinte vezes também, puxou outra vez aqui. Solta lá lentamente e volta. E aí, dá uma grande espreguiçada e termina seu dia. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.